Música Para nós é um retorno, porque nós sempre participamos das feiras Pets South America com stand. É uma oportunidade única para a gente receber nossos parceiros. Há oito anos atrás, quando eu abri o Pets, eu tentei achar a marca mais escolada e mais fofinha que combinasse com ele. E depois de pesquisar muito na internet, eu achei a Perigô. Estamos aqui também para agradecer a Perigô, a equipe da Perigô, toda a família Perigô, pelo suporte, pelo carinho. Pela paciência. Pela paciência também com a gente. Hoje é um dia muito especial, onde a gente está podendo viver e reviver esses momentos aí que a pandemia deixou de lado. Hoje é um dia muito especial e estamos juntos aqui reunidos na Pets South America. Música Bom, essa feira representa um divisor de águas para nós, do Cajuína Pets. Por quê? Porque aqui a gente conhece fornecedores, a gente consegue estreitar laços com quem a gente já trabalha, como a Perigô. Eu sou grumer nessa área há 15 anos e eu sempre tive esse objetivo de, se um dia eu representasse uma marca, ela teria que ter o mesmo pensamento e o mesmo fundamento que eu trabalho. Eu trabalho com conceito de saúde. Estética vai ser sempre consequência. Eu acho que a Perigô é completa. Eu acho que tudo que ela lança só é para agregar, mas ela já é completa. Ela já tem essa proposta de atender absolutamente todos os clientes, todas as necessidades. Música Trouxemos duas novidades para lançarmos na feira. A Colônia Forza, que é uma colônia masculina. Esse daqui é o Keratin Force Repé. É um concentrado de queratina hidrolisada. Contém os aminoácidos essenciais para uma pelagem saudável. A Perigô está linda, está maravilhosa, com produtos novos, inovadores, justamente para acolher essa galera aí que está de saco cheio, né? De ver, de ter contato. Porque, pô, o mundo virtual é da hora. A gente tem um acesso gigantesco. Você quer ver uma coisa do outro lado do mundo, você consegue assistir e tudo. É um mundo, né? O mundo virtual é mundo virtual. Que alegria poder estar de volta, né? Primeiro evento presencial pós-pandemia. Aliás, estamos na pandemia, mas com todos os cuidados, estamos conseguindo participar do nosso primeiro evento, depois desse terrível espaço que teve aí entre os eventos. Obrigado, Perigô. Obrigado, Pé de São de América. E vamos juntos. Obrigado. Música Música